Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vier em me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu, canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplausos